o agronócio está aqui no sítio aonde tudo é reaproveitável e o que ele não tem aqui ele vai na associação aqui na rua aqui, ele pega um monte de chacras que tem por aqui e traz o que era para descarte para alimentar os bichos aqui da fazenda o cara joga fora e nós aproveitamos para os bichos eles jogam tudo fora isso aqui, isso aqui é de repolho né? é, não pode se perder não, pode se perder não repolho é bom para dar para os porcos, folha de repolho né? é, é com tudo, os porcos, a raca pode é, e passa na forrageira Orlando ou não? não, isso aqui é o corte de faca corta na faca mesmo os mais estragados aqui eu boto para as galinhas os menorzinhos manda para as galinhas é, essa aqui é, mais feio de areia as galinhas aproveitam tudo Orlando, aí você vai lá, faz uma carguinha dessa aqui, dá para quantos dias ficar alimentando os seus bichos aí? dois dias dois dias? dois dias Jesus amado, achei que ia dar para uma semana é, não, não dá nada, os bichos comem ligeiro demais é, comem o dia todo né Orlando, igual você falou os bichos comem a vontade mesmo, é para encher a barriga para encher a barriga é ah, aqui para as galinhas é, essa aqui é das galinhas ali é para os porcos, para os ali é para as vacas e para os bodes é, tem que dividir, cada carro tem o seu né é né, está bem cheio o carro aí Orlando a carga é bem boa é, danada ajuda bem é trabalho também para um dia todo né é, trabalho também tem que descarregar já botar um bocado para os bichos comendo tá certo tá aí, não pode parar não e é nesse ritmo aqui ó que eu vou acompanhar o trabalho do Orlando hoje aqui na chácara dele vamos lá esse aí que você está picando Orlando, é para? essa aqui é para a vaca para a vaca para a leiteira, para a vaca não dá para nada tirou o leite hoje já? já tirei o leite hoje já, já vendi hoje já levaram, já comeram com cuscuz já eita essa aqui é para a vaca, vai para a carmelita filomena 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 barriga feia gorda esse milho aqui Orlando, você faz o que com ele? isso aí eu vou passar ele na forrageira para a vaca, para os bordes aí passa na forrageira você passa com só o milho ou tira a espiga fora? com tudo com tudo é eu vou relar agora olha esse também é reaproveitável é também não vendeu vai 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 tudo agora nesse exato momento vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá E aí O ver gosta é muito Gosta é Tem uns 3 caixas dessas réplicando e Chega lá não tem mais nada Por dia É, não por dia é umas 4 ou 5 dessas 4 ou 5 dessas por dia para as oveiras É Tá pouco Acho que ainda tem muito lá E vamos agora é para as oveiras Agora é para as oveiras Vamos agora E quem gostar do Nordeste Assista um agronossai É, não é nada Agora tem trabalho hein Orlando É, não bate hoje Não bate nenhum E o rapé foi segunda-feira Tá cheio de novo E usa tudo para adubo É, joga na terra né Joga tudo na terra Aqui é aproveitamento 100% de tudo A raspa aqui do chão Orlando que cai aqui, cai comida É, as pés dos bichos tudo Isso ai é o melhor chuteco que tem E você deixa secar ou já manda direto? Não, deixa secar um pouquinho Deixa secar um pouco É, depois eu estou jogando no meio da alface Estou jogando no meio da alface Estou dando a curva É, segura essa cabeça aqui por causa da mamãe também Segurei ovo Rele procedimento Ah Não pode não estar leite não Isso tudo dá febre né Dá febre né essa pequenininha aqui não mama nela não, só ele, esse é danado né, essa aqui é dessa branca aí, aí ele faz hora extra né, a mãe de leite, tem um videozinho dele no nosso canal, essa aqui é a mãe de leite, fazendo uma boquinha extra as galinhas já alimentou hoje Orlando, galinha logo cedo né, a outra sobe em cima aí ó, uma pilha dessa de milho, passando na forrageira, mais duas caixas d'água aqui ó, cheinha de comida, os bichos, Orlando passou para mim que dura em média uns dois dias, sigam nossas redes sociais, foi um pouquinho do trabalho dele que eu mostrei aqui nessa manhã de sexta-feira, valeu gente! Ajuda o Agronosso a chegar no maior número de pessoas possíveis, dá um joinha no nosso vídeo, se inscreva no nosso canal aqui no YouTube, siga nossas redes sociais também arroba o Agronosso, estamos no Instagram, no Facebook e no Twitter. am bem, tá6o! E aí E aí E aí E aí E aí